Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil realizou uma operação policial contra o tráfico de drogas na cidade de Toledo. O trabalho é fruto de uma investigação iniciada há seis meses, onde culminou com a prisão de um homem de 31 anos no mês de dezembro de 2021 por tráfico de drogas. A partir daí, as investigações seguiram sendo identificada uma associação criminosa, que vinha agindo no comércio de drogas direto ao usuário. O grupo agia de forma organizada, onde cada um tinha uma função. O consumidor fazia o pedido da droga diretamente ao gerente do ponto de drogas responsável pelo depósito e distribuição, que eram feitas por um motoboy que procedia à entrega. A droga comercializada pelo grupo era a cocaína, vendida em pequenas quantidades que variavam de R$ 50 a R$ 70, cujo comércio se dava a qualquer hora do dia e qualquer hora da noite, inclusive na madrugada. As investigações também levaram a identificação do fornecedor da droga. Ao todo, foram expedidos nove mandados de prisão preventivas e temporárias, oito de buscas e apreensão, todos na cidade de Toledo. Foram presos cinco pessoas até o momento e dados cumprimento em todas as buscas e apreensões. É uma operação decorrente de investigação da Polícia Civil, integrantes aqui do 20ª SDP, uma operação voltada exclusivamente ao combate ao tráfico de drogas, decorrente já de uma anterior operação, e essa voltada unicamente para combater aquelas pessoas que fornecem drogas às biqueiras, às chamadas biqueiras. Nós temos até esse momento aí quatro presos decorrente desta investigação. As equipes estão chegando e esperamos aí que ela tenha um êxito completo. Nós temos nove mandados de prisão preventiva a serem cumpridos e oito mandados de busca e apreensão. Até o presente momento temos quatro pessoas já detidas, as equipes ainda não retornaram, não são todas as equipes que retornaram, mas esperamos aí que todos sejam detidos na data de hoje. E se a operação foi em Toledo, na região, como é que foi? Não, uma operação desenvolvida exclusivamente dentro da cidade de Toledo, nos bairros de Toledo. É uma investigação que identificou as pessoas que forneciam drogas em bairros de nossa cidade, e hoje, de posse dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva decretado pela Justiça da Comarca, nós demos cumprimento.